O que é o Google Drive? O Google Drive é um serviço proporcionado por Google a partir de 2012 que nos permite criar e almacenar documentos, arquivos em La Nubla. É a dizer que podes acceder a Google Drive na página de Google. Se lhe dá em Google Drive, tens teu entorno Nubla disponível para poder, digamos, utilizarlo como te conviene máis. Tens os arquivos, tens as carpetas e tens a posibilidade de criar outros documentos. É a dizer, onde quer que estés, podes criar, podes utilizar os documentos, podes criáros e para criar os documentos tens só que dar em Criar. E tens a oportunidade de criar carpetas, de criar documentos de texto, criar presentaciones, hojas de cálculo, fazer encostas e, igualmente, desenhos. Todo isto, digamos, é o formato similar aos documentos de Office. Podes, igualmente, subir documentos do teu ordenador e vais a definir quais são os ficheros ou quais são as carpetas que queres ir a subir. E, digamos, compartilhar todos os documentos onde quer que estés, os documentos produzidos no teu PC. E isto, todo, está 15 GB. Por isso, tens uma quantidade suficiente de poder compartilhar carpetas, compartilhar ficheros, produzirlos e estar em um entorno Nubla e utilizá-lo onde quer que estés. Isto é o que vamos ver, detalhadamente, cada uma das facções, como criar, como compartilhar, como utilizar esta herramienta. Moitas gracias.